E uma pesquisa da Universidade de Oxford, no Reino Unido, concluiu que oito capitais brasileiras que flexibilizaram o isolamento social não se prepararam como deveriam. A reabertura da economia nessas cidades não seguiu os critérios da Organização Mundial da Saúde. O medo persiste nos locais onde a rotina parece voltar ao normal. Não deixo ninguém perto de mim encostar e eu vou me afastando. As pessoas ainda temem de sair à rua e eu acho que foi precipitado. A Universidade de Oxford, no Reino Unido, com o apoio da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade de São Paulo, ouviu 1.654 pessoas entre os dias 6 e 27 de maio e constatou que em oito capitais que flexibilizaram as medidas de isolamento social, os governos não aplicaram de maneira eficiente medidas para a contenção do novo coronavírus, como orienta a Organização Mundial da Saúde. O estudo foi realizado no Rio de Janeiro, em São Paulo, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife e Salvador. Segundo o levantamento, nessas cidades não há testes em volume adequado. Também falta um programa de rastreamento de contágio, que identifique e isole pessoas que tiveram contato com infectados. O estudo também indicou que grande parte dos brasileiros não sabe sequer o que fazer se apresentar os sintomas da Covid-19. Para o diretor de emergências da OMS, a quantidade de testes feitos no Brasil continua baixa. Ele diz que o número de casos no país provavelmente é maior do que o divulgado. Mike Ryan também comparou o número brasileiro, 31% de testes positivos na 17ª semana de epidemia, com a média mundial para o período, normalmente menos de 5%. Nancy, de 71 anos, ficou doente em março. Procurou ajuda médica após ter sintomas da Covid, mas nunca recebeu o diagnóstico. Eu tive uma virose muito forte, mas não consegui fazer o teste, entendeu? Tive todos os sintomas, não sinto o cheiro até hoje de nada, o paladar está melhorando. Uma das responsáveis pela pesquisa na Universidade de Oxford afirma que um novo estudo será feito em breve para identificar os impactos da reabertura da economia no Brasil. As políticas que precisam ser estabelecidas de forma mais urgentemente é melhorar a política de teste, assinamento de contatos e isolamento. E isso implica também melhorar a qualidade da comunicação pública sobre o que significa se isolar e em quais circunstâncias as pessoas precisam se isolar. E aí